E aí DJFB, peita pra ver, esse é o pique Esse é o DJFB Que vai te tacar o peru É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro, 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 piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Esse é o DJ FB, que vai te tacar o piu Se tu moscar, ele come teu cu Se tu moscar, ele come teu cu A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, faço um piu nela que ela gosta Roça, faço um piu nela que ela gosta Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é biroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é biroca na gola profunda E aí DJ FB, peita pra ver, esse é o Pique Esse é o DJ FB, que vai te tacar o piu É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela Ele come teu cu A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, faço um piu nela que ela gosta Roça, faço um piu nela que ela gosta Essa mina, essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é biroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é biroca na gola profunda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A novinha não me quer, só porque eu não me quer